Ana Lúcia Matos, sem ninguém a quem os filhos, pais da apresentadora terão problemas. Ana Lúcia Matos foi detida na sequência de uma mega-operação da Polícia Judiciária, PJ. Devido a um alegado esquema de fraude fiscal que, só em Portugal, terá alisado os cofres do Estado em cerca de 300 milhões de euros. Ao todo, as autoridades estimam que a fuga aos impostos ronde os dois, 2 mil milhões de euros. Numa fraude que envolveu cerca de 30 países à apresentadora, que passou pela TVI e pela CMTV. Foi detida, assim como o seu marido, Max Cardoso, algo que pode complicar a vida dos seus dois filhos, Alice e William. Filipe Castro garantiu, na antena do mesmo canal em que Ana Lúcia trabalhou, a CMTV, que esta não tenha quem deixar os filhos. Ela está acusada de branqueamento, é o único crime de que está acusada. As contas dela estão em nome do Max. E da irmã e da mãe do Max, e ele é o cabecilha da rede, explicou a comentadora que revelou ainda que Ana Lúcia foi ouvida ontem à noite. Ela tem dois filhos pequeninos e não tem a quem deixar os filhos. Ela tem uma tia, da qual sempre falou muito, e não tem a quem deixar os filhos. Não sei se os meninos estão com a mãe ou com a tia. Porque o pai tem problemas com álcool. A mãe também. Não é com álcool, mas tem alguns problemas. Ela tem a tia a ajudar, confidenciou Filipe Castro. A vida de Ana Lúcia Matos, como ela a mostrava nas suas redes sociais, envolvia frequentemente viagens milionárias. Jatos privados, carros de luxo, roupas das melhores grives, algo que terá contribuído para as suspeitas da polícia judiciária. Leia mais aqui. Leia mais aqui. Obrigado.